E aí, bem-vindo ao novo vídeo! Cheerleading é uma atividade que um grupo de pessoas torce por um time esportivo, mas às vezes também é feito na forma de competição. No entanto, isso não é tão fácil quanto algumas pessoas pensam, pois envolve muito treinamento. Hoje vamos mostrar 10 momentos em que as cheerleaders foram longe demais. Você é novo no canal? Certifique-se de se inscrever com o sino de notificação ativado. E antes de começarmos o vídeo, deixe um like! Número 10 Cada universidade tem suas próprias tradições, e quando se trata de apoiar seu próprio time esportivo, as líderes de torcida também têm suas próprias ideias, como fazer a torcida torcer bem alto. O homem levantando a líder de torcida sobre a cabeça não faz nada de novo. Na verdade, esta é uma tradição com o time de futebol americano do Fighting Irish. Como você pode ver, o resto dos caras estão fazendo flexões até 29, porque o adversário marcou 29 vezes. Para muitas pessoas, algumas flexões não serão um problema, mas o fato de as cheerleaders andarem com os pés apoiados nas costas dos jogadores não facilita nada. Número 9 Os mascotes são normalmente conhecidos por serem amigáveis, engraçados e todo mundo gosta de vê-los durante um jogo esportivo. Mas às vezes, os mascotes podem se comportar de maneira diferente do que esperamos. Como você pode ver neste vídeo, o mascote faz algo com a líder de torcida que realmente chocou a todos. Outro momento estranho de mascote e líder de torcida aconteceu durante um jogo da NFL, quando o mascote comeu uma líder de torcida. Quando o Tennessee Titans venceu o Oakland Riders, T-Rack, o mascote dos Titans, comeu brutalmente uma de suas líderes de torcida. Mais de 50 mil pessoas compareceram, e mais de milhões viram isso acontecer ao vivo na TV. Mas aparentemente, isso se tornou uma tendência nos dias de hoje, já que uma situação semelhante aconteceu quando o mascote do Toronto Raptors comeu uma líder de torcida durante o intervalo contra o Brooklyn Nets. Mas vamos mostrar mais uma. Aqui está um vídeo da TV espanhola, e você pode ver como o Raptor come uma líder de torcida. Muito louco. Mas também meio engraçado, você não acha? Número 8 Todos nós já tivemos um momento em que ficamos muito felizes, por exemplo, quando ganhamos alguma coisa. Mas para cada pessoa, torcer é diferente. Basta dar uma olhada neste próximo vídeo, onde as líderes de torcida se assustaram completamente quando souberam que haviam vencido. Infelizmente não conseguimos descobrir exatamente qual foi o motivo, mas assumimos que era para um jogo das finais. Como você pode ver, elas estão pulando e gritando e se abraçando, porque estão extremamente felizes. Você quase pode sentir a energia delas através da tela. Você já ficou tão assustado quando você ou seu time ganhou? Diz aí nos comentários. Número 7 Todo mundo sabe o que são memes, e há uma boa chance de você já ter se deparado com a foto a seguir antes. Mas a questão é, esta foto é real ou não? Como podemos ver, uma das cheerleaders é jogada no ar, e enquanto as outras tentam pegá-la, algo embaraçoso acontece. Consequentemente, a foto se tornou viral, e todos na internet estavam falando sobre isso. Na foto, podemos ver que a garota da direita está realmente assustada com o que está acontecendo. Parece real, mas felizmente isso não estava realmente acontecendo, e a foto foi alterada com a edição digital. Infelizmente, a garota foi vítima de muitos trolls na internet. Pelo menos, seu rosto não pode ser visto. Então espero que isso não incomode muito. Número 6 Se você quer ser uma líder de torcida, você precisa ser muito flexível, e esse próximo grupo de pessoas certamente provou isso, ao se espremer em um carro smart, e também estabelecer um recorde mundial. A equipe de líderes de torcida de Glendale, nos Estados Unidos, estabeleceu um recorde mundial do Guinness, e conseguiu colocar 20 pessoas em um carro smart. O que é realmente incrível, é que o carro tinha apenas 2 metros e 69 de comprimento, e é difícil imaginar 20 pessoas cabendo nele. Mas felizmente, temos a prova, porque senão a maioria das pessoas nunca acreditaria que isso realmente aconteceu. Confira como eles entram no carro um por um. Bem impressionante. Número 5 Somos todos humanos, e todos cometemos erros às vezes, e as líderes de torcida não são exceção. Nem preciso dizer que elas treinam duro, e sua preparação está longe de ser fácil. Elas também gastam horas para fazer seus movimentos parecerem perfeitos, mas neste caso, a perfeição pode ser desfeita, porque há um árbitro no caminho. No entanto, esta não é a primeira vez que os árbitros estragam tudo, porque estão no caminho durante uma apresentação das cheerleaders. Neste vídeo que se tornou viral, vemos uma líder de torcida dar várias cambalhotas para trás, enquanto o árbitro não está prestando atenção. Quem você acha que realmente tem culpa? O árbitro deve prestar mais atenção, ou é culpa da líder de torcida? Número 4 Uma das coisas que as cheerleaders temem é que caiam durante a apresentação, mas neste próximo vídeo, a líder de torcida caiu não uma, mas duas vezes. Na primeira vez, um dos movimentos da líder de torcida deu errado, e porque eles pensam que ela provavelmente se machucou, eles decidiram carregá-la para fora do campo. Mas o cara que a segura nos braços é desajeitado, e também cai no chão. Neste outro vídeo, uma líder de torcida é usada como um estilingue humano. Sim, você ouviu direito. Apenas observe como a líder de torcida voa como uma bola de boliche humana em um pequeno carrinho a uma velocidade tremenda contra os pinos de boliche inflados. Felizmente, ninguém ficou ferido. Na verdade, você pode ver em seus rostos que eles estavam se divertindo. Número 3 Will Ferrell é um comediante e ator de muitos filmes famosos. E durante o intervalo de um jogo de basquete, ele fez algo muito estranho. Na verdade, ele pegou a bola e jogou na cara de uma das líderes de torcida. De acordo com algumas pessoas nos comentários, felizmente isso não era real, e teria sido para uma filmagem chamada Dead is Home. O que tornou tão crível, é que o público não sabia que era encenado, e eles estavam gritando Buuuu! Mas o que estou realmente me perguntando, é se a garota realmente levou uma bola na cara. Ou isso é um truque de câmera onde não podemos ver para onde a bola vai? O que vocês acham? Número 2 No vídeo a seguir, vemos duas equipes de líderes de torcida que de repente começam uma briga entre si, após uma das líderes de torcida gritar algo feio para a garota do outro time. No entanto, é isso que as pessoas acreditam que aconteceu, porque ainda não está claro porque as equipes ficaram bravas umas com as outras. Mas como você pode ver, criou o caos, e foi difícil separar todos. Algumas líderes de torcida acabaram no chão, mas felizmente, ninguém ficou gravemente ferido. O incidente fez com que a temporada de líderes de torcida da escola fosse completamente encerrada naquele ano. No entanto, ambas as escolas prometeram fazer de tudo o que puderem para evitar situações semelhantes no futuro. Número 1 As líderes de torcida são conhecidas por torcer e encorajar suas equipes, e também por mostrar que estão atrás de seus jogadores nos bons e maus momentos. O que for preciso para apoiar e motivar sua equipe, as líderes de torcida fazem isso. Geralmente, uma performance dura alguns minutos, mas parece que nem todos gostam dessa atividade. Durante um jogo de futebol americano, o árbitro disse às líderes de torcida da equipe da Central Michigan para ficarem quietas. Claro, a equipe de líderes de torcida, o público e muitas outras pessoas discordaram do árbitro, mas aparentemente, as líderes de torcida foram muito barulhentas ou disseram coisas que irritaram o árbitro. Ainda assim, este é um momento muito estranho, pois as cheerleaders ainda estão ali justamente para torcer pelos times. O que você acha das líderes de torcida? E você já viu um jogo com cheerleaders fanáticas? Diz aí nos comentários! Se você gostou desse vídeo, deixe um joinha! Se você quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em uma tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!